Música Homem é encontrado ferido no terminal urbano O serviço móvel de urgência foi acionado Terminal urbano precisa É a presença ali da polícia militar, hein? Precisa com urgência, ali tá virando terra de ninguém O terminal urbano Vamos à reportagem, eu quero na tela, no monitor e... Música Edivaldo Souza, noite de quinta-feira nós estamos no terminal urbano Bem próximo aqui às passarelas, às plataformas, melhor dizendo Onde esse cidadão foi encontrado caído e ferido E foi chamado o serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU Pra atender a essa ocorrência Você vê o paramédico nesse momento já observou aí a situação Solicitou aos colegas que trouxessem uma maca Pra que possam transportar, fazer o resgate do mesmo até a viatura Ele tá totalmente desacordado E apresenta ferimentos aí no rosto Sangre pela boca Mas não se tem ideia exata do que teria acontecido Ninguém informa exatamente o que aconteceu Muitas pessoas aqui no local E nesse momento é bastante tenso aqui a movimentação Nesse local Quer dizer, é o fluxo maior De pessoas que utilizam o transporte coletivo Portanto, os paramédicos do serviço de atendimento móvel de urgência Já estão aí encaminhando esse cidadão ao pronto-socorro de Rio Branco Aparentemente não é nada muito grave Ele vai ser encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta Abertura Alerta 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 Alerta